Muita gente tá falando aí, é... Ah, Massachusetts não tem lugar, tá difícil achar um lugar pra morar, não sei o que, não tem quarto, não tem casa, não tem nada, as pessoas tão procurando, procurando e não tão encontrando e não é bem isso que tá acontecendo agora, entendeu? Pode ser que aconteceu isso há algum tempo, mas agora não é bem isso que tá acontecendo. E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, como eu falei pra vocês, né? Continuação do vídeo anterior, vou começar aqui fazendo esse macarrãozinho, entendeu? Macarrão maroto, a última vez que eu fiz macarrão, pessoal, a galera me criticou muito porque eu quebrei os macarrões, o macarrão pelo meio, agora eu vou colocar ele inteiro como falaram ali, entendeu? Agora eu não quero ninguém criticando o meu jeito de fazer macarrão, entendeu? Fazer assim então, ó. E aí eu vou colocar pra ferver aqui agora e vamos que vamos, né? Esse aqui, não precisa daquele estralinho, que ele é elétrico, né? Olha quem tá aqui, ó, banhinha pra comer, né? Pra lá tomar seu banhinho. Quem foi que criticou? O público. Você postou fazer macarrão? Não lembro não. Não lembro não, Diana, não é vasca lá na sua casa? Ah, entendi. Não é outra casa, na verdade, né? E aí nos comentários... Depois eu vou fazer um vídeo a respeito da sua mudança, pode? Pode. Então fechou. Tem um cachorrinho aqui também, né, nessa casa agora? Tem. Tá trancado ali, a dona dele trancou ele, daqui a pouco ele vai ser solto. É. Tadinho. Mas vamos que vamos. Então, galera, eu vou fazer o macarrão aqui daquele dia... Ele tá querendo brincar, coitado. Fecha a porta e solta ele, ué. Ah, ela trancou ele? Eu não vou soltar, né? Vai que ela briga comigo. É, vamos lá. Aí o que que acontece, galera? A outra vez eu fiz de... Fiz de massa tomate. Dessa vez eu vou... Não, eu fiz com esse mesmo molho, eu acho. Não lembro direito, não. Se é que esse vez eu vou fazer com esse molho aqui, gente, ó. Molho alfredo. Ele já vem temperado com sal e tudo. Então não precisa nem pôr sal no macarrão ali, não. Então o sal que vem nele já dá pra fazer o tempero, entendeu? Aí eu vou colocar salame também, colocar queijo, colocar os ingredientes todos. Aí depois vocês vão ver mais pra frente aí como é que vai ficando essa receita, beleza? Vamos que vamos. Olha só, galera, como fica bonito no pé, cara. Tá certinho. Que top, hein? Certinho. Acertei então, ué. Acertou. Tá feliz agora? Tô, tô feliz. Aí sim. Daqui a pouco o macarrãozinho não quer coisa melhor, não quer mais nada melhor, não. Pode ir lá. Tô, tá feliz agora. Tô, tá feliz agora. Tô, tá feliz agora. E aí, galera, vamos que vamos pra mais um vídeo então. Pra quem não me conhece ainda, né? Tá chegando agora. Meu nome é Rony Zeri. Seja muito bem-vindo. E já chega inscrevendo aí nesse canal, ativando o sininho, porque tem vídeo todos os dias aqui nesse canal. Hoje tá nevando agora, né? Nesse momento. E o assunto desse vídeo é muito importante, então acompanha ele até o final, porque eu vou desmistificar umas coisas aqui que tem muita gente falando por aí e tal, né? Você que tá chegando agora aí, já compartilha esse vídeo com alguém que você acha que tem interesse sobre moradia aqui em Massachusetts, né? Muita gente tá falando aí, ah, Massachusetts não tem lugar, tá difícil achar um lugar pra morar, não sei o que, não tem quarto, não tem casa, não tem nada. As pessoas tão procurando, procurando e não tão encontrando e não é bem isso que tá acontecendo agora, entendeu? Pode ser que aconteceu isso há algum tempo, mas agora não é bem isso que tá acontecendo, tá, pessoal? Uma coisa que eu vou te falar. Você tem que pesquisar antes. Não vai só escutando o que os outros falam e já falar. O fulano de tal já falou que tá assim, então é verdade. Não, pesquisa antes. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram do Boston Busca, né? Tá chovendo, chovendo de ofertas, tá, pessoal? Chovendo de ofertas de quarto, de apartamento, de casa pra dividir, de quarto compartilhado, de emprego, entendeu? Agora tá chegando perto do verão, então os empregos vão se aquecendo, né? A galera vai precisando de mais gente pra trabalhar, entendeu? Então vocês precisam entrar nesse Instagram e dar uma olhada. Antes de você chegar aqui nos Estados Unidos, antes de qualquer coisa, antes de você ficar criticando alguma coisa que tá acontecendo, sem nem saber se é verdade, entra lá, dá uma pesquisadinha que você vai ver que tem emprego pra todo mundo aqui nos Estados Unidos, tem moradia pra todo mundo aqui nos Estados Unidos, tá, pessoal? Agora eu vou falar pra vocês o que eu sugiro pra você que tá pretendendo vir aqui pra esse estado, né? Que é um estado um pouco mais frio. Tenta chegar aqui no período mais quente, que é a partir de abril, final de março, a partir de abril. Então esse mês e o mês que vem são os meses ideais pra você tá chegando aqui nesse estado, entendeu? Porque, ó, tá vendo essa nevinha aqui? Provavelmente é uma das últimas neves que tá caindo agora aqui em Massachusetts, porque mês que vem abril já é calor, entendeu? E no calor, geralmente, eles precisam muito de gente pra trabalhar, porque tem muita coisa pra fazer. É casa pra pintar, é casa pra reformar, entendeu? É muita coisa. Muita grama pra cortar, né? Cuidar dos jardins que a neve detonou. Então tem que ter gente pra cuidar disso. E eles precisam muito, os empresários, os empreendedores, né? Os donos de companhia, que eles falam dono de companhia, né? Eles precisam muito dessa galera. Beleza, pessoal? Então, agora quanto que você vai pagar pra você chegar agora? Como tá sobrando, sobrando lugar pra morar. Porque o que eu vi lá no Boston Busca tá sobrando. Que é um anúncio atrás do outro, entendeu? Depois você entra lá pra vocês verem o que eu tô falando, pra depois não dizer, ah, Rony, você tá falando demais. Entra lá que você vai ver o que eu tô falando. Galera, a média pra você morar aqui nos Estados Unidos, você vai gastar mais ou menos, aí se você vier solteiro, você vai gastar por mês de aluguel, no mínimo, 600 dólares. Ah, Rony, mas um fulano de tal pagou 400, 450. Paga de vez em quando, encontra. Mas não é uma coisa sempre. Então você tem que vir pensando no que é certo. Entendeu? 600 conto, mais as despesinhas, que vai dar mais ou menos 100 dólares. Então vamos redondar 700. Pra quem vem solteiro, entendeu? Geralmente a pessoa pede um depósito, que é o quê? Depósito de segurança, por causa de você precisar sair, você não deixar o cara na mão. Você vai ter que avisar com o mês de antecedência pra você usar esse depósito. Entendeu? Então é uma coisa que eles usam muito aqui. Se você vem com um casal, sem filho, né? É um pouco melhor, na minha opinião, porque os dois trabalhando é um aluguel só. Por exemplo, pra pagar um aluguel de 1.200, mas aí os dois trabalhando, vocês vão morar num lugar bem melhor. Você entendeu? Numa casa melhor. E aí vocês dividem esse valor. Porque é 600 conto pra cada um. Às vezes você encontra aí com tudo incluso já. De boa, entendeu? De boa pra pagar. Paga tranquilo. Uma semana de trabalho, vocês já tiram pro aluguel. O resto é tudo lucro. Pra você pagar um carro, pra você comer a sua comida que você gosta, comida favorita. Galera, tá nevando bastante. E tá ficando meio frio. Eu não tô tão preparado assim pra andar nessa neve. Então eu vou entrar no carro aqui agora, que eu tô indo ali almoçar. Eu vou levar vocês comigo. E vou deixar o celular filmando a parte da frente. Pra vocês verem como que é dirigir na neve aqui em Massachusetts. E vou continuando conversando com vocês. Fica ligado aí. Aqui, ó. Coloca aqui, ó. Eu coloco nessa câmera aqui. Deixa eu ver, ó. Aqui, ó. Olha lá. Olha que linda a neve caindo. Cara, eu gosto demais da neve, cara. Muito linda. Deixa eu ver aqui se eu limpo essa câmera. Parece que ela tá meio... Aí, ó. Agora sim. Olha aí. Vou virar mais pra cá. Vamos nessa? Eu vou num lugar ali bem legal, que eu nunca mostrei pra vocês. Mas eu gosto demais, cara. Demais. Não acho muito caro. Até que é em conta. Se você ver o tanto de comida que vem. Até que é em conta, entendeu? Vale a pena. Caraca, tá frio. Quando tá nevando assim não é tão frio não, tá? Por isso que vocês viram aí. Eu fiquei aí quase cinco minutos. Cinco minutos, mais ou menos, falando com vocês. E filmando. Na neve. Aí, agora melhorou. Obrigado aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho pra não ficar muito alto o barulho. Mas é isso aí, pessoal. Quando você chega nos Estados Unidos, você fica meio deslumbrado também, né? Isso aí também é uma coisa que muita gente às vezes se dá mal aqui, porque fica muito deslumbrado com tudo que tá acontecendo e tal. E esquece que tem que tomar cuidado, porque o dinheiro, aqui você ganha muita grana, mas também existe uma despesa muito alta. Que você tem que arcar, que é o quê? Aluguel, a parcela do carro, o seguro, que é obrigatório. Você não sai na rua aqui sem seguro no carro. Entendeu? Então você já tem que pensar que você vai ter que fazer um seguro pra você tirar o carro da loja ou de qualquer lugar que você for comprar. Entendeu? Independente. Todo lugar que você vai comprar, o carro tem que ter o seguro. Entendeu? Então já se prepara pra isso. Eu vou falar por mim, cara. Por mim. Eu não vou... Eu não sairia do Brasil pra chegar aqui nos Estados Unidos e ficar andando de carro velho. Ficar sempre na mesmice que já era o Brasil. Entendeu? Se for pra mim ficar do mesmo jeito, eu fico perto da minha família. Pra mim é muito mais vantagem. Entendeu? Eu acho que um brasileiro tem muito mais vantagem de ficar perto da família do que sair de perto da família pra ficar vivendo igual um miserável. Aqui nos Estados Unidos. Entendeu? Mas isso aí é coisa que cada um pensa de um jeito, pessoal. Cada um pensa do seu jeito. Eu não tô aqui pra digitar regra nenhuma, tá? Vivir do jeito que você achar melhor. Eu só acho que você merece muito mais do que ficar aqui nos Estados Unidos vivendo de migalhas. Entendeu? Apesar que até as migalhas aqui dos Estados Unidos é boa, né? Se você ficar só com as migalhas aqui dos Estados Unidos já vai ser alguma coisa boa. Mas é isso aí, galera. Eu acho que você que tá pretendendo vir aqui pra Massachusetts, tenta pra começo de história. Não fique escutando muita coisa aleatória, né? Eu, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que me falaram foi assim, ó. Nem pensa em mexer com o carro. Não monta dentro de um carro, não pega num volante. Conheço um cara aqui que ele ficou quatro anos sem pegar a mão num volante. Que chama-se Zacarias. Você entendeu? Já tem vídeo dele aqui no canal. E quem conhece ele sabe o que eu tô falando. Ele não mexia no volante por causa de justamente essas pessoas antigas que falavam isso pra ele. Não mexe com o carro, que você vai se dar mal, que não sei o quê, papapá. E não é bem assim, cara. Não é bem assim. Se você sabe dirigir, se você sabe andar bem no trânsito, não tem por que você não ter carro. Nem aqui, nem no Brasil, nem no lugar nenhum. Você tem que ter. Você tem que correr atrás de fazer a sua carteira de habilitação. No caso, a Drive License, né? Pra você andar de boa. Você tem que saber dirigir. O segredo aqui dos Estados Unidos é saber dirigir. Sem carro aqui você não faz nada praticamente. Você entendeu? Às vezes, né? Você tá trabalhando, se matando aqui, sem andar de carro. Porque, ah, não vou mexer com o carro não, porque não sei o quê e tal. Aí, quando você pega um carro na mão, você deslancha. Você ganha, assim, tipo, muita grana. Muito mais do que você ganharia se você não estivesse dirigindo, entendeu? Tudo aqui você precisa de carro. Pra tudo. Pra ir no mercado, pra ir pro trabalho, pra ir no hospital, pra qualquer coisa. Pra ir no aeroporto buscar alguém, por exemplo. Entendeu? Você vai pagar, toda vez que você for buscar alguém no aeroporto, vai pagar 300, 400 dólares aí de Uber pra poder ir buscar. Entendeu? Não faz sentido. Então, espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Esse vídeo foi pra aquelas pessoas que estão com medo de vir pra Massachusetts, achando que aqui não tem lugar pra morar. Ai, meu Deus. Será que eu vou achar um quarto lá? Será que eu vou achar uma casa? Vai achar sim, pessoal. Tem lugar pra todo mundo aqui. O lugar é gigantesco. Entendeu? É muito, muito, muito grande mesmo. Existem muitos quartos. Existem muitas casas. Estão aí pra ser alugadas. Entendeu? Aí eles têm que alugar. A pessoa que aluga a quarta aqui, ela depende do imigrante chegar pra poder alugar, ué. Como é que ela vai fazer? Então, você que tá pretendendo vir pra Massachusetts, não desanima. Pode vir. Tranquilo. Que vai dar tudo certo. Entendeu? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou mesmo de verdade, já senta o dedo no like aqui antes de sair. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Tem vídeo todos os dias aqui nesse canal. E outra coisa que eu tô sempre falando, né? Eu não vou descansar enquanto você não realizar o seu sonho, que é pisar nessa terra. Tá certo? Conta comigo e vamos que vamos. Olha só, galera. O nome do lugar é esse aqui, ó. Giro City. Comida grega. Entendeu? Olha aí, ó. Eu como... Tem um aqui e tem outro lá em Brookline. Top demais, cara. Eu vou passar no banheiro ali primeiro, mas antes eu vou mostrar ali pra vocês o que vende aqui, ó. Tem uma medilada aqui pra não filmar os caras. É tipo aquele churrasco grego. Do... O espeto fica girando. Muito bom, né? Bora, gente. Bora almoçar, bora almoçar. Banheirinho aqui, ó. De boa, limpinho. Vamos que vamos. Cara, eu não ia filmar não, mas olha só que banheiro impecável, cara. Limpo, organizado, cheiroso. Olha ali. Olha o espelhão. Aí aqui tem um sabão, né? Eu já lavei a mão. Lava a mão ali e seca aqui, ó. Ó. Tá doido. Olha só, pessoal. Tem muita música aqui. Eu vou falar rapidamente pra vocês, ó. Eu paguei com taxa e tudo. R$19,25, tá? Aí vem esse tanto de comida aqui, ó. Lógico, né? Não consegui comer tudo. Vai sobrar. Eu acabo conseguindo jantar com essa comida depois, entendeu? Entendeu?